Primeiras impressões sobre o jogo. É óbvio que Marvel Rivals é comparado diretamente ao Overwatch, mesmo nos menus, nas settings, é muito Overwatch. Eu vim com a expectativa de ver um jogo que seria mais do mesmo, mais próximo do Overwatch do que aquilo que realmente é. Começar pelas cenas óbvias. Graficamente eu acho que o jogo está muito bem conseguido, acho que a direção artística está espetacular, até faz lembrar a Arkane, é um misto de realismo com aquela cena mais cartoon, com strokes, com rebordos bastante grossos ainda nas personagens, para lhe dar um estilo muito cartoon aliado a um tipo de coloring muito aguarela. Acho que está muito giro. A banda sonora está muito a porreira. Acho que há pormenores muito interessantes nas personagens. As skins são focadas também, ou inspiradas em livros específicos, em cómics específicos, como World War Hulk, por exemplo, ou como o Punisher dos Thunderbolt. Vou só começar por dizer que nas definições faltam algumas opções, principalmente no que toca a escolher entre o toggle ou o hold, ou seja, se eu quiser usar o shift para usar os thrusters do Iron Man, eu não posso manter o shift pressionado, eu tenho que carregar uma vez e depois carregar outra vez. Eu gostava de uma opção para mudar isso, que acho que vai ser uma das questões que a malta se vai queixar mais, pelo menos inicialmente. Em termos de performance ainda precisa de algumas melhorias, principalmente quando o jogo se torna mais exigente, ou seja, quando o Doctor Strange, por exemplo, usa o portal. Mesmo assim, acho que está decentemente otimizado para a fase em que está, acho que está decentemente otimizado, e não só isso, como eu gosto sempre de ver DLSS e NVIDIA Reflex já disponível logo no início da Alpha. A quantidade de personagens disponíveis já no início é bastante decente, acho que tem aqui um cardápio interessante de personagens já disponíveis. Há algumas que eu estava à espera que estivessem logo desde o início, mas que não é o caso, nomeadamente Wolverine, Hawkeye, Deadpool, por exemplo, nem que seja para dar cash-in ou cash-out, whatever, à questão dos filmes, mas pode ser que não estejam aqui também uma questão de saírem mais na altura em que os filmes saírem. Os mapas estão bem desenhados, é muito inspirado em Overwatch, os modos de jogo são Overwatch, é 2GP e é o payload, é muito inspirado em Overwatch, mas Overwatch também vai buscar inspirações, por exemplo, ao TF2, mesmo o design dos mapas é bastante semelhante ao Overwatch. Há uma coisa que eu me posso queixar, no entanto, que é a existência de Skyboxes. Eu entendo que a existência de Skyboxes seja mandatória quase ou obrigatória, porque temos muitas personagens voadoras, mas simplesmente faz o jogo a de certo ponto parecer um pouco clunky, porque nós tentamos subir lá para cima e não conseguimos, mas tendo em conta que há aqui personagens que não têm restrição no voo como a Storm ou como o Iron Man, eu entendo que isto seja uma necessidade, mas gostava que fosse executado de uma forma diferente. Visualmente não é muito intuitivo para onde é que podemos ir e onde é que não podemos ir. De resto, acho que o design dos mapas é muito bem conseguido. Acho que a questão dos mapas terem componentes destrutíveis traz aqui algo novo. Termos um botão que nos indique imediatamente o que é que é destrutível e o que é que não é destrutível também é bem pensado. Continuamos a ter o ataque melee que também varia mesmo de range de personagens para personagens, ou seja, as personagens têm todas um ataque melee diferente, o que eu acho interessante, mas é na questão depois das skills de cada personagem que eu acho que isto se começa a afastar bastante da Overwatch. Obviamente que a questão do third person já faz com que o feel, a vibe do jogo seja muito diferente da Overwatch e é uma sensação mais distante da Overwatch do que aquilo que eu esperava, mas há realmente uma distância. E eu acho que isso é por uma questão de termos third person view, ou seja, termos a câmera na terceira pessoa, o que já muda bastante a maneira como nós jogamos o jogo, como abordamos o jogo, como abordamos a questão de ir buscar informação, os piques, não piques, a necessidade de piques, portanto, acho que já muda bastante o ritmo de jogo aí, mas depois no kit das personagens, que apresenta um kit tipicamente mais elaborado do que aquilo que encontramos em personagens de Overwatch, com variedade para habilidades, e não é a primeira nem a segunda personagem que tem ali seis a sete habilidades, acho que vai haver uma necessidade mais forte de estudar as personagens antes de realmente pegarmos nela e de aperfeiçoar os pontinhos pequenos, porque acho que a complexidade do kit das personagens aqui é superior à do Overwatch. Não que isso seja necessariamente bom, ok? É só uma complexidade adicional. Eu acho que as personagens aqui estão o meio termo entre aquilo que seria no League of Legends e aquilo que seria no Overwatch, com a questão das passivas e das stacks que podemos aplicar com determinadas habilidades que depois têm um efeito qualquer quando nós usamos outra habilidade. A questão dos team-ups também adiciona aqui uma camada de complexidade ao jogo que muda comportamentos de algumas skills, por exemplo. Tudo isso acho que vale a pena considerar, mas acho que é um jogo que individualmente vai exigir mais do jogador no que toca aprendizagem. Acho que vai demorar mais tempo para pegarmos numa personagem e realmente sabermos o que estamos a fazer com aquilo em condições. Mas acho que são as grandes diferenças. Saiu daqui um jogo que eu acho que está bastante bem conseguido, muito melhor do que eu estava à espera. Tem bastante qualidade. Onde é que a porca torce o rabo? Torce-se no que toca ao publisher. Portanto, o publisher de Marvel Rivals é NetEase e eu não tenho propriamente muita confiança na capacidade deles de manter um jogo deste género a longo prazo. Marvel Rivals é um live service game e como tal tem duas formas de se manter relevante ao longo do tempo. Uma, lançarem conteúdo novo, non-stop, para fazer com que os jogadores continuem a entrar. Mas tipicamente isso acontece mais em jogos com uma vertente PVE mais delineada, que não é o caso com Marvel Rivals. Num caso de Marvel Rivals, tipicamente o que temos é uma scene competitiva para projetar o jogo para o futuro, certo? Para garantir algum tipo de longevidade. Agora, os responsáveis por criar essa scene competitiva, obviamente com os jogadores e organizações e tudo mais e malta que gosta de realizar torneios, todas essas pessoas são importantes, mas quem vai estar aqui, patrocinadores, são bastante importantes. Mas a principal entidade responsável por impulsionar o jogo nessa vertente, será mesmo publisher e também o estúdio. E não sei até que ponto a NetEase está propriamente preparada para isso. Em segundo ponto, há aqui cenas que me preocupam um bocadinho. Esperava-se outro tipo de bril no que toca à comunicação com a comunidade e com content creators, mas mais com a comunidade no geral. O que é que eu quero dizer com isto? Pá, site com muitos erros ortográficos, o formulário para content creator com muitos erros ortográficos, o formulário que nos pedem agora, quando estamos a jogar, para dizermos o que é que achamos logo depois do dia 1. Muitos erros ortográficos. Temos a questão de muita gente que deu up like, que se candidatou a content creator, que foi completamente ignorada porque parece que os acessos foram dados de forma aleatória. Acho que o Lyric até ficou de lado também. Portanto, é um pouco estranho a maneira como eles estão a lidar com isto tudo. Acho que falta aqui bril na maneira como eles estão a lidar com a comunidade, como estão a lidar com content creators, como estão a expor-se para os países onde estão a lançar Marvel Rivals neste momento, pelo menos em Alpha. Outra coisa que eu tenho que criticar é o facto de não haverem servidores europeus. Está tudo a jogar nos Estados Unidos porque aparentemente estão-se a cagar. Nós estivemos hoje a jogar o tempo todo com pai 200 e tal de ping, o que não é propriamente a melhor experiência possível. Há aqui personagens que claramente sofrem com isso, nomeadamente Spider-Man, nomeadamente ela. Por exemplo, o Panisher hoje, eu tinha que meter, e aquilo é it-scan, mas eu tinha que meter a mira um bocadito para o lado da personagem para terem em consideração o tempo que ia demorar às balas chegarem lá por causa do ping. É um bocadinho estranho e é algo que eles têm que melhorar, mas mais uma vez, se há altura para ter este tipo de problemas, tem que ser numa Alpha, tem que ser numa altura destas, correto? Resumidamente, não tenho muita confiança na NetEase, espero que eles me provem errado. Eles lançaram aquela linha nos contratos dos parceiros, dos content creators parceiros, que diziam, não podem criticar negativamente o jogo, nem usar satire para o fazer. Entretanto, já voltaram atrás porque perceberam-se, isto é estúpido. Levaram no pelo, como é óbvio, levaram com críticas nas redes sociais. É um mau presságio isso ter estado no contrato inicialmente. Acho também um mau presságio haver contrato para o programa de content creators. A NetEase vai ter que provar que consegue aguentar com Marvel Rebels até ao futuro. Agora, que vale a pena experimentar? Eu acho que vale porque no que toca ao jogo em si, eu acho que o jogo tem bastante qualidade e consegue fazer o suficiente para se afastar daquilo que Overwatch é, tanto visualmente como em termos de feeling do jogo. Se eu conseguir arranjar as chaves, depois partilho convosco. Mas, olhem, ficámos o dia todo nisto, 8 horas de stream e, muito sinceramente, o tempo passou a voar. Portanto, é isto.